Veja aí que essa mulher transporta um cachorro na motocicleta dentro de uma casinha e ainda leva uma mala por baixo. Apesar do condutor e da passageira usarem capacete, o transporte de animal é feito de forma incorreta. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe o transporte de pessoas, animais ou qualquer volume entre os braços e pernas em viagens em motocicletas. Note que a mulher segura com as duas mãos a mala, ou seja, está sem apoio para se manter na motocicleta. O flagrante foi feito por um telespectador do JL1 na PA391 que dá acesso ao distrito de Mosqueiro, região metropolitana de Belém, que tem uma barreira de fiscalização. Não sei como passaram. O transporte de animal em local não apropriado, infração grave, multa prevista R$ 195,23 e 5 pontos na carteira nacional de habilitação. Tadinho do bichinho que estava aí sendo colocado em risco, assim como muitas crianças são colocadas em risco. Vale pensar e repensar antes de se expor num veículo assim. Motocicleta é o veículo mais perigoso e é preciso ter cautela e prudência para condução. Olha aí, cachorrinho dentro de uma casinha. Pelo menos usa casinha, tem gente que nem isso. Você pode enviar imagens para o Sem Noção no 99943001. Anote aí e a hashtag é você no JL1.